Assim que é bom, desvaloriza o time, nossa, compraram o jogador caro, agora só tá os mediano. Olha, eu sou ponto até atacante, hein, nossa. Filha babônica, velho. Eita, esse cara. Faz tempo que tu tá jogando, cara, entrei ainda agora. Nossa, fiz nada com nada agora. E eu? Boa! Colapso, Bruno. Nossa. Pra defesa de quem? Do pai, né, velho? Do pai, ó. Nossa. Ah. Defesaça. Só esperei o gap 21, 44, 66 e fazer o gol, nossa. Pense nisso. Bora. Pra cima. Boa. Boa. Boa, Chime. 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 Boa. Nossa, mano. Você tá bom, hein, velho? Você é o nosso. A partir daqui, você tá com menos caba, velho. Você quer errar ainda. Aí, finalmente, saiu o gol. Exatamente, meu parceiro. O negócio aqui é tempo. Saiu o jogador cara do time deles. Agora é só... Agora é só gasto de tempo. Time. Ó, eu sou o ponto, ó. Eu chego aqui e faço assim, ó. Não é bem isso. Isso não, mas... Boa. O cara fica batendo, velho. Meu Deus. Ó, se tu bate pro meio aqui, ó. Nossa, bate pro meio. Boa. Vou ratar essa bola agora. Uu, velho. Isso, garoto. Boa. Corre, corre, corre. Andei lá no meio. Foi bem no meio não, mas... Tome. Esse chute aí, ó. Tá lá. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eita, eu fiz jogado. Moleque doido, meu parceiro. Aqui, só na buninha aqui do carro. Olha, ó. Nossa, trivela, velho. Bora. O que é esse? Foi mal. Olha o outro. Isso, garoto. Boa. Não ajudou muito não. Já estão voltando. Tá bom, tá bom. Oh, nossa. Mano. Nossa, eles desviaram. Não, não foi do que eu pôr, não. Fiquei bom. Eles desviaram a bola, velho. Tava toda em mim a bola aqui, velho. Nossa, ai. Vou tentar explodir ele. Nossa. Nu, velho. Chegava eu certando, velho. Tem que fazer. Repatar, repatar. Bora. Boa. Pé, esse menino joga e joga. Nossa, velho. Tá lá pra vocês. 4x2. Pra quem perdeu 3x0 na última. Aqui o bicho pôr pega. Nossa. Nossa. Ai, que delícia. Boa. Lá ele. Lá ele. Lá ele. E foi, foi gol. Rapaz, o cabo é bom, viu? Nossa. Agora sim, velho. 5x2. 6x2. 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 Eu pensei que quando ele chutasse ia pra cima. Vai acabar de passar direto. eita foi mal nada foi mal eu tava atrás na bola e não assim dar bola não dá para tirar a bola mas em violência e se adianta e a ranada da nada Ai! Boa! Boa, garotinho! O cara veio me caçar pra me explodir, velho. O cara tava com sangue nos olhos. Boa! É isso aí, time! Quase que os caras falam um golzinho no final ainda. Você avançou para o nível 2! Baguri! Bora! Tem 4 jogadores no nível deles? Ou no lado deles? Acho que foi porque um saiu e outro entrou. 7'4. Tá ligado, né, pai? Tendo aqui ó! Peguei só uma... Conhecí a Marra 150 aqui acelerando. Esse jogo é muito bom Mano, é top, mano Porra Já é um goleiro, dois pontos e um atacante Acabou-se O fim desse jogo é jogar com alguém melhor que tu É horrível Não sabe nem o que fazer Ó, chegou na ponta aqui, ó Errou, errou também Nossa, passou direto, cara Nossa, passou direto, meu cara Nossa Minter aqui não foi gol Nossa, cara diz, cara diz Desfiou de novo O cara ficou um tempão me batendo ali Boa Os cabos é bom, né, velho Os cabos... E aí Vamos lá. Ali ó, tome. Tome, peguei de novo. Meu Deus do céu, amor. Nossa, não me acertaram. Nossa, o golaço. Nossa, ai, não foi. Tome. Essa desviada. Boa. Boa. Assistência. Tome, balla. Quaal. Quaal. Nossa, joga e joga, né, pai? Cara, aí, velho. Nossa, joga e joga, né, pai? Olha isso. Ah, doido. Fazendo tabelinha aí. Aprendi no futebol de rua. Nossa, futebol arte. Já dizia o Pelé. O mestre de todos os mestres. Nossa, aí ele fazendo acrobacias. Aprendi no futebol. Ah, errei. Pois eu acerto. Meu Deus, acerto não. Tá lá. Vou fazer o... Boa! Assistência do pai. Nossa, só assistência aqui, meu parceiro. Aqui é o De Bruyne. Nossa, De Bruyne e Alisson. No gol, acabou-se. Aumenta. Ah, ele servei da assistência pro time adversário. É mesmo. O cara mais vende gol do que a pára, pô. Não, ele jogava bem, mas depois da copa parece que escutaram um triplex na cabeça dele. A Croácia botou o negócio no coração dele. O cara mais vende gol do que a gente joga. Não! O cara mais vende gol do que a gente joga. O cara mais vende gol do que a gente joga. O cara mais vende gol do que a gente joga. Só golaça É meu parceiro aqui Tchau 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 E tome Que é só ganhando agora É ganhantes Matidos Tatibo Matibo Eren Martin Meia 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 Itouch Nossa Só não é top Tchutch Tchutchutch 78 de pin Será que tinha mais Dark Knight Nossa Nome original Esse tá rodando liso Ele tá rodando 60 fps 25% processador Placa de vídeo 4% 10% Nossa O giro da moto A menina fica com Opa O Eren tá online Nossa Que eu vi Eu vi O Eren no gol ali Tá online Esse cara nem se mexeu Exatamente 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 Eu não entendi, está pegando Loss meu caro, ia vendendo, ia dando uma de alice, colasso, acabou o boost, nem como dá Boa! Que defesa viu. Ai meu deus, nossa mano, nossa, que defesa, nossa, a defesa, tu viu lá, nossa. Agora dá pra virar, dá pra virar. Nossa, me derrubaram. Que golaço. Nossa, me colocaram junto com a bola e tudo. Falei assim, vai junto com a bola. Ó, o cara fez um golaço comigo. Ele bateu na minha traseira e foi pro gol. RAN-DADADADAN O que é isso? O cara, o cara explodiu. RAN-DADADAN Golaço, golaço! Golaço, nossa! Ah, o cara me explodiu, velho! Mano, ai mano, eu fui no rumo da bola, mas deu não, velho! Não, eu tirei essa bola, mas o cara me explodiu, não teve nem como! Eita puxa! Quase! Eita puxa! Como é que tudo, meu irmão! Boa! Com assistência aí! Mano, tá jogando pelo... Tô sim, mano, tô jogando pelo controle, pelo nosso teclado, é muito ruim, cara! Assim, talvez alguém saiba jogar, né? Mas eu não sei, mano! Mano, eu prefiro o teclado, não consigo jogar no controle não! Ah, velho! Não consigo, mas eu sei que tem cara que consegue! Eu jogo com o teclado de cabeça pra baixo, o povo diz que eu sou estranho, mas só detalhes! Ai, meu Deus, esse cara veio bater na pessoa, velho! Um golzinho no final! Ah! Quase! Boa! Rapaz, só ganhando agora, meu parceiro! Acabou-se! Beleza